Vando, quanto é o custo de martelinho? Cara, o custo, a gente tem um custo que você paga por mês, é R$297 por mês, chama Hammer Day. Você paga por mês. R$297, cara, você tem uma imensidão de ferramenta lá dentro. Nosso suporte de segunda a sexta-feira de 8 às 18 horas, certo? Você ganha uma mentoria todo mês comigo, uma hora comigo aqui ao vivo, para a gente colocar as coisas no eixo. Você tem uma mentoria com todos os alunos todo mês também. Você usa o programa de orçamento meu de graça. Você tem mídias para você divulgar. Cara, é surreal o Hammer Day, certo? E ele é para assinatura. Cara, esse mês eu tupiquei, arranquei a unha do dedão. Rapaz, não vai dar para fazer o curso. Sem problema. Vai lá em cima, fala que você vai sair. Acabou, você não tem dívida. Você não tem problema nenhum. Depois você entra de novo, certo? Você vai perder uns bônus lá dentro? Sim, mas, cara, você não tem dívida. É diferente de você ir lá e comprar um curso tipo a Daytop também, que é meu. R$4.000. Você vai ter que ter um limite de R$4.000. Dividir de 12 vezes. E aí? Cara, você tupicou, arrancou a unha do dedão. Cara, você está sozinho aí, mano. Você está com ondas de prestação para pagar, certo? E você não vai fazer o curso, porque você está machucado. Mas você tem as ondas de prestação para pagar. O Hammer Day, pensando nisso, ele é uma assinatura e você paga. E o importante para nós lá é você aprender. Beleza? Então, é isso aí. Show de bola.